Alô, criançada! O vosso chegou! Trazendo alegria pra você de bom Estamos trazendo muito amor Um, dois, três e... Vamos lá! Eu sou o palhaço, o meu nome é Boço Boço, Boço, vamos brincar! Sempre rindo, eu e você Eu sou o Boço, o palhaço de todos vocês Vamos amigos, vamos cantar! Lá, 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 lá Cantar alegria, cantamos também Cantei, cantei como nós Estamos prontos, vamos lá! Cantei comigo, brinquei também Fiquem rindo, isso é bom Suas regras, são tão legais Fiquem rindo, igual a mim Eu sou o Boço, o palhaço de todos vocês